Você já viu um meme falando assim, seja e menas? E você sabe que nem seja existe, nem menas existe. Mas, às vezes, na nossa linguagem informal, a gente ouve isso. Mas tem muita gente que gosta de falar a língua padrão, como se diz hoje em dia, nas redes sociais mesmo, quando a gente vai digitar um texto. Se a gente for fazer um concurso público, se a gente for falar pra alguém, né? Tá ali numa entrevista de emprego, por exemplo. Vem Enem por aí, vem vestibular por aí. Então, gente, por isso e muito mais, a gente trouxe hoje Lílian Andrade, professora da língua portuguesa, pra fazer um bate-papo bem gostoso com a gente. Lílian, bem-vinda. Professora do Gabriel, senta aqui. Lílian, é bom a gente deixar claro, né? Que hoje em dia vocês falam muito da língua padrão, da língua informal. Ninguém quer ter preconceito com as pessoas que, às vezes, não falam conforme a língua padrão. Certo. Foi bem interessante vir depois da Maria, porque eu falo muito assim pros alunos. É uma roupa, você não se preocupa? Dependendo do lugar que você vai com a roupa que você está, então a língua segue a mesma linha de raciocínio. Você pode utilizar roupas mais informais, dependendo do contexto, claro, na sua casa, com os seus colegas. Mas existem contextos que a gente precisa ter cuidado. Você vai a um casamento, você não vai com uma roupa diferente? Então precisa, como você havia dito, principalmente em momentos de vestibular e Enem, porque nós utilizamos ainda a variação padrão, né? Muitas pessoas perguntam, senão não teria por que ter escolas, né? É verdade. Por quê? Então, eu posso falar do jeito que eu quiser? Até pros corretores. Então, assim, existem regionalismos, né? Então, eu escreveria de uma forma e o pessoal do Norte, de uma outra forma, certas palavras. Então, a gente acorda, né, dentro da língua portuguesa, utilizar o que a gente chama de variação padrão. E aí é importante ter atenção. E a nossa língua é tão rica, tão linda. Minha mãe é professora de português também, de latim. Então, a gente cresceu ouvindo muito isso, né? Ô Lilian, a gente preparou umas telinhas aqui, pra gente começar a ver como as pessoas usam, às vezes, de forma errada, ou enfim, né? Aí a Lilian aqui vai explicar. O mas e o mais. Certo. Assim, na oralidade, né, bastante das coisas que nós vamos ver aqui, os registros, não faz muita diferença. Mas quando você está escrevendo, e até em WhatsApp, né? As pessoas acham que não precisa, porque o WhatsApp, ele tem uma coisa mais informal. Verdade. Mas pra quem estamos escrevendo? E tem até entrevistas de emprego, hoje, em WhatsApp. Então, assim, em linhas gerais, elas são, elas trazem ideias opostas, bem diferentes, né? Então, uma é a adversativa, né, que é o mas, ele dá a ideia de oposição, né? Então, mas, porém, contudo, todavia. E o mais dá uma ideia de adição, né? Então, assim, a gente vai estar expressando algo que, de repente, não é o que a pessoa vai compreender. E aí que mora o perigo. E a gente, você falou do WhatsApp, mas a gente escreve muito em outras redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook, quando a gente quer fazer uma legenda. Então, tem que tomar cuidado, né? Bastante. O próximo exemplo. A gente e a gente. As duas formas existem, mas cada um significa uma coisa. Isso. É importante salientar que o agente, ele existe, embora seja informal também, né? Um registro informal. Então, até pro pessoal que vai fazer vestibular e Enem, dependendo do que a... O Enem não, ele tem uma redação bem fechada, né? Mas alguns vestibulares até aceitam alguns registros, algumas redações diferentes. Então, aí talvez você poderia utilizar o agente, que significa alguma coisa ali do nós, né? Mas o agente junto, né? Ele é aquele que age, né? Então, você escrevendo dá uma ideia bastante diferente pro interlocutor. É o agente penitenciário, o agente de trânsito, né? Justamente. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. O agente separado, é melhor eu usar agente vai do que nós vai? Sim, com certeza. Porque, às vezes, daí a conjugação fica... Pra mim, soa feio, assim, você fazer... Sim. Dessa forma, o nós vai, nós janta, né? Você colocar como se fosse o ele no nós. Isso. Melhor utilizar o que tá ali disponível pra gente no coloquial, que é o agente, né? Do que utilizar, então, uma flexão que, às vezes, não é a correta. Porque a gente lembrar a flexão do verbo, é difícil mesmo. Sim, verdade. Então, talvez facilita pra você utilizar tudo no singular. A gente vai. Mas é informal. Eu tenho tudo na ponta da língua das suas aulas, mas é difícil lembrar mesmo as conjugações, né? Sim. Vamos ver o próximo aqui. O mal com L e mal com U, as duas palavras existem e muitas pessoas usam uma no lugar da outra. Isso. Eu já ouvi até algumas pessoas perguntando, né? Porque se preocupar, você entendeu, é claro, novamente, na oralidade vai ficar igual. Mas escrevendo, o que que acontece? Um significa bem, né? Você vai colocar o oposto de bem e o outro oposto de bom. Então, olha a pessoa lendo. Quando você escreve mal com L, é o oposto de bem. Quando você escreve mal com U, o oposto de bom, né? Então, aí você tem que pensar. O que você quer dizer? Mal humorado, qual o oposto? Bem humorado, né? Você está de bem humor ou de bom humor? Mal tempo. Bom, tempo bom. E assim, sucessivamente. Então, tenta trocar, né? É uma dica simples e que às vezes te ajuda num horário, num momento ali, né? Ah, eu uso essa regrinha até hoje, desde que eu aprendi lá com a minha professora Dona Ivete, lá em Jaú. E tem uma palavra que é a malformação. E é admitido dessa forma que eu falei, não é? Ou é má formação. Má formação. Por exemplo, a criança tem uma má formação cerebral, né? Alguma coisa assim, o correto. Eu já vi na internet uma malformação e uma explicação de que essa é a forma aceita, mas não é. É a má formação. O que acontece, Patrícia, a língua é dinâmica. Então, algumas coisas vão sendo incorporadas. Há registros de dicionários que aceitam já cardarço, porque várias pessoas já utilizaram, então a língua é uso. Eu nunca ouvi. Ainda bem. Eu também fiquei sabendo de alguns erros por você. É que nem o iorgute, o mendigo. Pode acontecer. Não são todos os dicionários, mas acontece. De alguns incorporarem. Ah, essa regrinha do porquê, né? Pra quem vai fazer uma... Às vezes é um líder que tá fazendo comunicados por escrito também com os seus cooperados, com os seus liderados. E às vezes confunde um pouquinho a regrinha do porquê. Isso. É bem interessante a gente lembrar o seguinte. A rede social, ela facilita a nossa comunicação, até a nossa networking, né? Mas é bem importante a gente manter a leitura, né? Eu falo pros alunos, principalmente de livros, é pra gente ver as ocorrências disso. A gente, em rede social, escreve o P e o Q, né? Abreviado. E aí, na hora que vai escrever, são quatro, e aí você fala o que não, que não vou escrever mais. Então, o porquê separado pergunta, basicamente, e o porquê junto resposta. E os outros? Bom, a dica pra quem vai fazer e tá muito desesperado, tenta não utilizar no final da frase, porque senão você vai ter que acentuar, tá? Então, porque se você vai fazer uma pergunta, você me convidou aqui, por quê? Aí você coloca o acento. Separado com acento. Isso. E aí, se for o porquê junto acentuado? Aí o motivo de, né? Eu não entendo o porquê de estar aqui. O porquê virou um substantivo. Isso. Vamos ver o próximo. Seja e seja. E usei esse exemplo no final. Seja, esteja, né? Todos os variáveis aí, das variáveis do verbo ser. É, o que acontece, é bem importante, se de repente você está com dúvida, tentar lembrar de verbos parecidos, né? É difícil a gente falar de conjugação e tudo mais, as pessoas esquecem. Mas tenta lembrar de um parecido, né? Então, se você fala correr, você fala corra, comer, coma. Então, ser, seja. E não dá pra eu simplesmente colocar no meu cérebro que seja, não existe? Pode ser. Ajudaria bastante, mas não existe. Como o, não sei se nós vamos fazer esse exemplo agora, que é o menos, né? Não sei se está aqui na sequência, mas vamos para o próximo. O eu e mim, né? Para mim fazer, que muita gente fala. Isso. Novamente, é um erro, é uma ambiguidade, né? Vamos dizer assim, que vai alterar a sua frase, né? Então, o eu faz a ação, o outro recebe a ação. Então, assim, mais do que um preciosismo, ah, mim não faz nada, né? Que a gente tenta fazer a correção, mas é que ele muda o sentido da frase. Então, a gente utiliza o eu quando estiver fazendo a ação e o mim quando eu estiver sofrendo, com aspas, né? Essa ação. Então, assim, ela trouxe um bolo para mim, né? Eu fiz o bolo para você. É, aí vai entrar até em outras coisas mais complexas, mas isso dá um segundo episódio com a Lilian aqui. Perda e perca. As duas palavras existem, né, Lilian? Mas são usadas, às vezes, de forma errada. Isso. Então, o perda como substantivo daí, né? Então, isso foi uma grande perda para todos nós, né? Então, às vezes, as pessoas tentam deixar mais difícil do que é. Eu percebo que é uma tentativa. Verdade. De elaborada, eles colocam perca, mas a perca é o verbo conjugado, né? Você quer que eu perca a paciência, né? Então, eu vejo que, às vezes, tentando elaborar, a gente comete erros, né? Então, o substantivo mesmo, né? Quando a gente fala de algo que se perdeu, é perda. Ah, perda, gente. Isso. Perda total. Chego e chegado. Mesma coisa. As duas existem, mas eu sempre falo com o meu filho isso. Mas vamos deixar a Lilian explicar. Então, os participios, eles trazem também bastante polêmicas, porque alguns vão se incorporando, né? Alguns estavam errados, aí... Isso, já vão flexionando conforme nós utilizamos a língua, né? Mas, até o momento, a maioria dos gramáticos utiliza, né? Não utiliza o chego, né? Então, o chego continua sendo só a conjugação e o participio do chegado, né? Então, assim, a gente tem... A comida ainda não tinha chego. Não existe. Não. Então, ainda não. Não, a gente utiliza novamente. É um uso, mas ainda a gente não ensina dessa foto. Vou confessar. Porque... E eu chego, que é no presente do indicativo. Isso, eu chego. Eu chego, tu chegas, ele chega. O Lilian, o menos e o menos, que a gente, né? Colocou ali no começo, que o menos também não existe. Não existe, é. Então, assim, como você disse, simples assim, não existe, não existe, né? Então, às vezes, numa tentativa de conjugar, até por associação, por conta da polêmica do meio e meia, né? Então, talvez as pessoas tenham utilizado dessa forma. Mas, em linhas gerais, até o momento, ele não existe. Ai, Lilian, a gente vai ter que encerrar, mas uma frase final. Eu sou apaixonado por, e não em, né? Aprendi com a Patrícia. Aqui tem muita gente falando, eu estou apaixonada nessa música, nessa roupa, meu Deus! Isso, é, você é apaixonado por, porque é a preposição que o verbo pede. Ah, mas por quê? Se eu gostaria de que te chamassem por outro nome que não é o seu, o verbo também não gosta de outra preposição que não seja a dele. Estou apaixonado por algo. Maravilhoso. Obrigada, Lilian, pela presença. Bem-vinda sempre aqui com a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço.